É bom para a preparação, mas eu como sou um cara que gosto que as coisas aconteçam rápido e gosto de vencer, de mudar a opinião de pessoas, para mim já podia ser amanhã o jogo, porque eu acho que a nossa equipe tem condições, os jogadores sabem que a gente tem um jogo muito difícil em casa, sabem da nossa responsabilidade perante a nossa torcida, tudo que vem fazendo para nós, a diretoria, e a gente quer mudar isso aí o mais rápido possível. E que a gente sabe que a gente tem condições de reverter, que só nós jogadores ali dentro de campo que a gente pode fazer isso acontecer e aí tem certeza que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente está num momento de um sinal amarelo, vamos dizer, de uma atenção, tem que mostrar que a gente tem que jogar, que a gente tem que entrar ali dentro de campo, fazer o nosso objetivo, eu tento passar para eles que jogador tem que começar a ser vitorioso desde os treinos, você tem que ganhar treino, tem que ganhar jogo, tem que ganhar tudo, não só nesse campeonato, mas na sua vida profissional, tu tem que ser um vencedor como atleta, tem que passar isso, não adianta a gente ficar se lamentando pelas coisas que passou, porque jogador é assim, 90 minutos você tem, tem dias que você vai mal, tem dias que você vai bem, mas quando você for mal, nos outros 90 minutos, Deus é tão bom que dá mais um próximo jogo para nós, que a gente possa mudar tudo isso aí. E é o que a gente tem que fazer, entrar para dentro de campo e mudar isso aí, fazer os gols, não tomar os gols e sair com as vitórias. O Crack foi e deixou uma ferida muito grande em nós, porque a gente queria se apresentar bem aqui e além de se apresentar bem, os três pontos que seriam essenciais no campeonato para nós. Mas encontrei um time um pouco mais motivado, um time mais querendo, logo que chegue o jogo em casa, para fazer o resultado, para conseguir os objetivos, respeitando qualquer equipe que venha aqui, porque nós empatamos contra o Duque de Caxias, mas sabemos também que fizemos um bom jogo. Eu acho que não foi um jogo ruim não, nós criamos chances, tivemos, o Gustavo, o Scout mostrou para nós a planilha de lances, de finalizações, de criação, de tempo de posse de bola e tudo nós fomos superior. Então nós fizemos um bom jogo. Só que também concordo contigo e tenho na minha cabeça e na nossa cabeça que o resultado final é o que importa, que a gente podia, podia não, tinha que ter ganho o jogo, que seria muito importante para nós. Isso é fato, que a gente tem que ganhar. Só que também não deixa animado para o próximo jogo, que a gente está no caminho certo. Fizemos o que o professor mandou, temos esse tempo para trabalhar aí e que dentro de casa não vai poder escapar. Isso é, a gente sabe que tem esse tempo e esse tempo a gente vai trabalhar muito, só que estamos loucos que chegue o jogo aqui dentro do nosso estádio aqui e aí vamos ter que brigar por cada pedacinho de grama e quem vai vir aqui vai ter que começar a sentir que o Botafogo chegou.